O pastor foi preso, pós polícia encontrar conteúdos infantis dentro da sua casa. Coisas terríveis estão acontecendo no meio gospel, no meio evangélico, e nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos comentar sobre isso. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde pessoas estão aprontando, líderes evangélicos estão cada vez piores, pior do que animais selvagens. E nós precisamos expor essa situação, precisamos expor isso aqui. Vamos comentar sobre o caso do pastor Marcos Feliciano nesse vídeo aqui. Vamos falar sobre alguns casos terríveis, tensos, mas infelizmente temos que falar sobre isso. Nós recentemente vimos aí o assunto daquele marido daquela cantora, que eu não vou nem falar o nome aqui, o que aconteceu, depois também vazou aí um áudio de Luiz Hermínio, dizendo que ele não fez nada, que ele só colocou o negócio na boca lá da pequena. Só que esse áudio foi até tirado de contexto. Na verdade, o Luiz Hermínio diz que se ele só tivesse tocado nela, ele já teria cometido aquele crime. Mas o áudio foi tirado de contexto. Mas para você entender o quão absurdo e o quão tenso tem sido os tempos que nós estamos vivendo, os tempos que estamos passando. Estou gravando esse vídeo aqui dentro do carro hoje, não tenho muita produção nesse vídeo, mas eu tenho que falar uma verdade, uma realidade aqui para você. Antes de prosseguir, seja bem-vindo à sua presença, é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Deixe seu joinha, se inscreva se você não é inscrito, faça seu comentário sobre o que está acontecendo atualmente com os nossos líderes evangélicos. Lembrando você que deseja trabalhar fazendo uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular, de uma forma 100% honesta e justa. Vamos deixar primeiro o comentário fixado aqui, um link, você vai entrar e acessar o WhatsApp e lá você vai aprender como fazer essa renda extra. No final do vídeo aqui, aquele vídeo explicativo. Antes de comentar, veja esse vídeo do apóstolo Luiz Henrique. Se ou não, quem está me escutando aqui, sabe o que eu estou dizendo? Eu sei que tem irmãs aqui, guerreiras, que já tiveram maridos presos ou que ainda tem marido que está dentro de um presídio. Mas se encontrou Jesus lá dentro. Encontrou Jesus sendo punido. Encontrou Jesus sendo coordenado. Encontrou Jesus sendo corrigido. Porque sem correção, sem punição, não tem encontro com Jesus. Vista grossa, passa pano, é coisa de gente sem vergonha, parcial. Servos inúteis, vasos de desonra. Quem está entendendo, abre a boca para adorar. Recado aqui para Silas Malafaia. Recado aqui para Marco Feliciano. Recado aqui para toda pancada evangélica lá de Brasília. Ou vocês abrem a boca, ou Deus vai cobrar de vocês. Uma criança brasileira foi mexida por um homem. Por um homem, marido de uma cantora. E vocês não abrem a boca para falar nada. Por causa de política. É Deus, irmão, que me dá coragem. É Deus que me dá ousadia. É Deus que faz eu temer e tremer diante da presença dEle. É Deus que se não fosse Deus, eu ficava calado. Na omissão do justo, a mentira prevalece. Na omissão da verdade, a mentira prevalece. Eu estou cansado. Quantas vezes eu vejo esses camaradas serem hipócritas. Um desses, um dia desses, num podcast. Falou assim. Os católicos encobrem os erros dos outros. Mas nós, evangélicos, acabamos falando. E é para falar. Eu não estou dizendo para inventar história. Eu não estou dizendo para difamar. Eu não estou dizendo para caluniar. Para fofocar. Mas pecado e crime tem que ser denunciado. Paulo olha na cara de Pedro e fala. Toma vergonha na cara, Pedro. Seja crente. Tenha só uma cara. Tenha uma personalidade. Para fazer 22 anos que eu vivo isso daqui. 22 anos vivendo a Bíblia. E quanto mais eu vivo isso daqui. Mais eu vivo agarrado com Deus. Porque eu já vi gente muito crente. Se tornar muito sem vergonha. Eu já vi gente que pregava no passado a coisa mais cheia do poder do mundo. E o tempo foi passando. O camarada foi ganhando dinheiro, ganhando poder. Aí disse assim. Eu estou ficando velho. É por isso que eu não faço mais aquilo. Ficando velho não. Está ficando incrédulo. Está ficando morno. Porque com 80 anos, 90, 100, 120 anos. Se Jesus me deixar aqui com vida e com saúde. Eu vou estar pregando com esse mesmo vigor. E dessa mesma forma. Essa mesma palavra em nome de Jesus. Pois bem. O que o Luiz Henrique está falando aqui? Para você entender bem o que o pastor, o apóstolo Luiz Henrique. Está falando aqui nesse vídeo. Eu quero deixar esse vídeo aqui. Para que você também possa ouvir. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente. E alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A igreja católica tem escândalos ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos. Ela trata os casos. Os padres sofrem represálias. São retalhados. Eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não... Não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo na igreja evangélica? Não. Existem sites góspelos. São chamados de fuxico. Para você ter uma ideia. Fuxico góspel. Ou seja, um lugar onde crentes. Porque o dono é crente. Para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Renomados. Com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado. Porque o que é crime deve ser tratado como crime. O que é pecado como pecado. Sim. Mas isso de quem tem que tratar... O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Não, o juiz já não tomou a situação já. Mas essa não é a questão. Agora, porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso. Fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor. Ele é um falso pastor. Não, não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falha. Concordo plenamente. Todo ser humano erra. Todo ser humano fracassa na vida. Todo ser humano escorrega, cai. Todo ser humano... Pois bem. Lembra que no início do vídeo eu falei de um pastor que tinha sido preso com conteúdo infantil? Pois bem. O pastor Marcos Feliciano, ele dá uma declaração aí na internet que... Polêmica. Eu amo a vida do pastor Marcos. Eu cresci espiritualmente ouvindo o pastor Marcos. Não estou aqui para denegrí-lo. Amo, admiro o pastor Marcos Feliciano. Mas o que ele falou aqui é no mínimo contestável, no mínimo duvidoso. Porque o caso que aconteceu lá com o marido da Luísa... Acho que é Luísa Rosa, se não me engano. Ele diz que nós temos que abafar o caso. Ele diz que a igreja católica, quando acontece algo do tipo, a igreja católica tira alguém... O padre de uma igreja e coloca no outro lugar e está tudo bem. Isso aí é diminuir a gravidade do caso. É reduzir a gravidade do caso em tirar um pastor, tirar um padre de uma congregação e levar para outro lugar e está tudo bem. Não precisa gerar escândalo. Não precisa falar sobre o escândalo. Não precisa resolver o escândalo. Isso abriu precedentes para que as pessoas duvidassem do caráter do pastor Marcos Feliciano. Porque o que ele falou, mesmo eu sendo admirador do pastor Marcos Feliciano, mesmo eu amando a vida do pastor Marcos Feliciano... Eu digo que ele errou feio aí. Ele capotou feio aí. Porque quem comete tal ato tem que ser punido, tem que ser resolvido. Não pode só mudar de congregação e abafar o caso, não. Tem que falar, tem que expor. Tem que expor, porque o que está sofrendo não é o suposto escandalizado que seria o pastor que cometeu o tal ato. O que sofre é quem sofreu o tal ato. O negócio é que não escandalize a obra de Deus. Não podemos escandalizar a obra do Senhor. Aí você vai pensar nisso. Não posso escandalizar. Então, tudo que aconteceu, tem que colocar debaixo do tapete, jogar sujeiro para baixo do tapete. Tá tudo bem, porque eu tenho que tampar. Eu não posso escandalizar a obra de Deus. E as pessoas falam, quem escandaliza a obra de Deus é quem comenta sobre o caso. O pastor fez isso lá com aquela pequena. Mas quem está escandalizando sou eu que estou comentando. Quem está escandalizando são meus amigos, colegas youtubers que estão comentando sobre o caso. Não são eles que escandalizaram ao fazer o que fizeram. O pastor que foi preso por ter conteúdo infantil em casa. Não. Não é ele que escandalizou a obra. Foi eu que estou comentando. Professor Marcos, eu amo a sua vida. Admiro você muito pela sua sabedoria, pelas suas pregações. Mas vem cá. Não tente passar pano, não. Não tente minimizar uma situação que é terrível. É trágica. Não tente minimizar algo que não tem explicação. Se cometeu crime, se cometeu tal erro, tem que sair sim da igreja, tem que ser exposto sim. Porque o mundo aqui fora não perdoa esse tipo de coisa, não. O mundo não perdoa esse tipo de coisa. Deus perdoa. O mundo não perdoa. Mas você acha mesmo Deus perdoando? Você acha que Deus quer que alguém do tipo continue ministrando? Continue à frente de trabalhos? Porque posteriormente ele fará a mesma coisa com outras pessoas? Não vai. Não vai. Eu fico triste. Ele está falando isso aqui porque é um pastor que eu admiro. É um pastor que eu admiro. Pastor Marcos Feliciano, eu admiro muito o pastor Marcos Feliciano. Porque eu cresci ouvindo o pastor Marcos Feliciano. Foi inspiração para muitos jovens. Para gerações. O que você veja no final desse vídeo aqui?